O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública por 90 dias no Piauí. Os integrantes da Força vão auxiliar na solução de inquéritos policiais pendentes. Também foi autorizada a prorrogação do uso da Força Nacional no Amazonas. Os integrantes da Força estão atuando no plano estratégico de fronteiras e devem ficar na região por mais 180 dias. Esses prazos de atuação no Piauí e no Amazonas podem ser prorrogados se for necessário. A Força Nacional de Segurança Pública atua em ações de prevenção, preservação e restauração da ordem pública. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De Brasília, Luana Karen.